E aí pessoal da internet, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje é um vídeo que eu não vou dar dicas da Netflix como eu sempre faço aqui no canal e sim dicas de um outro streaming que é a HBO. Mas antes eu queria saber se você já é inscrito aqui no canal, se você chegou nesse vídeo por acaso. Meu nome é Caco Caruso, no meu canal eu falo muito sobre cinema, sobre série, sobre conteúdo da Netflix e outros streamings. Então se você gosta desse conteúdo, tenho certeza que você vai curtir o meu canal. Também aproveita e me siga nas redes sociais. E eu tenho um programa de podcast chamado O Que Hollywood Não Te Conta. E lá eu falo sobre vários bastidores de Hollywood. Vou deixar o link aqui na descrição. Hoje em dia ficou muito mais fácil para você assistir, ter acesso aos filmes devido aos streamings. Muita gente tem a Netflix, eu acho que é a mais famosa, a mais popular. Mas outras também tem outros streamings que são HBO, Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, enfim. E às vezes com tantas opções de filmes e séries, a gente fica perdido ali no meio do catálogo e acaba escolhendo, enfim, filmes que talvez você nem goste tanto. Então esse vídeo aqui é justamente para você que tem HBO e está perdido aí para assistir esses filmes, né? Ou mesmo para você que não tem a HBO e quer assistir de uma outra forma, esse vídeo aqui vai servir para você. Mas antes de falar sobre esses cinco filmes incríveis, eu quero saber quais os streamings que vocês têm aí na casa de vocês. Se é só Netflix, se tem HBO, se tem Amazon Prime Video, comenta aqui nos comentários. Também se não tem nenhuma, comenta aqui embaixo. Vamos conversar aqui nos comentários. Lembrando que essa minha dica aqui, ela está livre de spoilers, então pode ficar tranquilo. Então vamos lá, o primeiro filme que eu vou indicar aqui para vocês é um filme nacional que está lá na HBO chamado Bingo, o Rei das Manhãs. Bingo é o primeiro filme do Daniel Rezende, que é um cara aí que ele já está há bastante tempo na indústria, né? Bastante tempo no cinema brasileiro. Ele é responsável pela montagem de vários filmes, dentre eles Tropa de Elite, enfim, vários filmes interessantes. Bingo foi o primeiro filme que ele dirigiu. Logo depois ele ainda dirigiu A Turma da Mônica e também a série da Netflix chamado Ninguém Está Olhando. O filme Bingo é baseado no palhaço Bozo, né? Que é um palhaço que ficou muito famoso na década de 80 no SBT. Mas eles não conseguiram autorização para adaptar essa história, né? Para o cinema. E aí eles deram aquele jeitinho brasileiro e mudaram o nome. Então de Bozo foi para Bingo e de Arlindo foi para Augusto. E aí que a gente acompanha a história do Augusto, que é um cara que quer muito ser famoso, enfim, Ele quer muito trabalhar na televisão, trabalhar de apresentador. E aí que surge uma oportunidade para trabalhar como palhaço na televisão. Justamente no momento que eles queriam reproduzir um programa que estava dando muito certo lá nos Estados Unidos. Que era um palhaço apresentador, eles queriam trazer aqui para o Brasil. Então o Augusto vê uma oportunidade nisso. E aí que a gente vai acompanhando toda a carreira dele, em como ele ficou extremamente famoso, extremamente conhecido no que ele fazia. E também vemos o decair dele com as drogas, as bebidas e as mulheres. E uma das coisas mais polêmicas que ele fazia na época era apresentar o programa para crianças completamente drogado. O filme inicialmente foi escrito para ser o Wagner Moura, como o palhaço Bingo. Mas o Wagner estava fazendo na época Narcos. E aí acabou não dando certo. E foi aí que o Wagner Moura indicou o Vladimir Bristra para fazer o papel. E ele acabou aceitando. E deu muito certo. O Vladimir consegue entregar um personagem muito consistente. Cheio de camadas, de multifacetas. Então ele consegue sim trazer essa complexidade aí do personagem. Que em algum momento ele tem que ser um palhaço. Mas na vida real ele é completamente diferente. Então eu consigo enxergar isso nele. E na história também tem outros personagens muito interessantes. Como por exemplo a diretora do programa, que não se dá muito bem com o Bingo. Que ela é interpretada pela Leandra Leal. E tem também a Gretchen, que é interpretada pela Emanuele Araújo. Que na época a Gretchen estava fazendo muito sucesso. E foi a única personagem, foi a única pessoa que aceitou colocar o nome de verdade ali. Então a Gretchen de verdade autorizou que o nome dela estivesse no filme. Resumindo, o Bingo é um filme muito interessante. Eu acho que é uma viagem aos anos 80 ali no Brasil. Eles conseguem através da fotografia fazer coisas muito interessantes. As atuações estão muito boas. O roteiro está incrível. A gente acompanha realmente toda a trajetória desse palhaço. Que é bastante interessante, muito polêmico. Enfim, vale super a pena. Se você não viu o Bingo ainda, tem lá na HBO. O segundo filme que eu vou indicar aqui para vocês é o filme A Outra História Americana. Ele contou a história do Derek, que era um líder de uma gangue super racista nos Estados Unidos. Essa gangue, eles tinham uma ideologia ali neonazista. Então eles acreditavam na raça ariana e na raça superior. Toda essa babaquice aí que as pessoas até hoje se submetem. Mas o Derek era o líder dessa gangue. E aí ele acaba cometendo um crime contra uma pessoa negra. E ele vai preso por isso. Chegando lá na cadeia, ele tem que conviver com a outra pessoa negra. E aí ele acaba mudando os seus conceitos. Enfim, mudando a sua ideologia. E quando ele sai da cadeia, ele está um homem completamente diferente. Só que o problema é que quando ele sai da cadeia, o seu irmão mais novo está prestes a entrar nessa mesma gangue. E aí a premissa do filme é ele tentar impedir que esse irmão cometa essa burrada. Eu já garanto que é um filme bastante violento. Ele tem realmente algumas coisas bem pesadas. Mas é um filme que levanta uma discussão muito interessante sobre como o racismo às vezes existe. Está na nossa cara e a gente não vê. E está pelas noites, está por gangues pelas ruas que acabam matando pessoas. Então é um filme aí que faz a gente refletir. A atuação do Edward Norton está incrível. Sério, ele entrega um personagem muito interessante. Sério, vale super a pena. E é um filme que ele nem é tão conhecido assim. Pouca gente assistiu. Então eu acho que vale super a pena. E ele está lá na HBO. O terceiro filme que eu vou indicar aqui para vocês é o filme Sem Amor. Ele é um filme russo que foi indicado a melhor filme estrangeiro no Oscar de 2019. Ele conta a história de um casal que está se divorciando após muitos anos que eles estão juntos. Eles não estão se dando mais bem. Cada um está tendo a sua vida já. Tanto que o marido já tem uma outra mulher que está grávida. A mulher já tem uma outra pessoa que ela está se encontrando. Enfim, já está cada um seguindo a sua vida. Só falta oficializar ali o divórcio. Só que o problema é que eles têm um filho, uma criança. E aí eles são completamente negligentes com essa criança. Todas as brigas e as picuinhas acabam afetando o garoto. Enfim, o garoto é completamente esquecido. E aí chega um momento em que esse garoto desaparece misteriosamente. E aí a premissa do filme é a gente acompanhando esses pais tentando encontrar esse garoto. O filme é mais sobre como as pessoas se relacionam e como os pais afetam a vida de uma criança. E que também ele levanta uma discussão de que nem todo mundo nasceu para ser pai. Às vezes isso está tão enraizado na nossa sociedade que a gente precisa constituir uma família. Precisa ter filhos e tudo mais. Só que nem todo mundo está preparado para ter esse tipo de responsabilidade. O filme levanta muito essa questão. É um filme também... Ele é mais lento, sabe? As coisas demoram um pouco mais para acontecer. Mas eu garanto que vale muito a pena e que vocês vão curtir. E tá lá na HBO. O quarto filme dessa lista e o penúltimo, né? Ele tem tudo a ver com o filme anterior que eu falei. Ele se chama Cafarnal. Eu falei que ele tem tudo a ver porque ele fala também sobre negligência dos pais. E sobre uma criança estar sofrendo, né? Por causa dos pais. Só que esse é um filme libanês. E ele fez muito sucesso quando saiu na época. A Oprah chegou até a indicar esse filme no programa dela. Ele também ganhou um prêmio do júri em Cannes. Que é um prêmio aí muito importante. Ele conta a história do Zen. Que é um garotinho que também é negligenciado pelos pais. Os pais dele são pessoas ali bastante duvidosas. Enfim, ele acaba indo parar na rua. E tendo que se virar muitas vezes sozinho. E aí no meio disso ele acaba cometendo um assassinato. Ele mata uma pessoa e ele vai preso por isso. Enquanto ele está sendo julgado. Ele decide processar os seus pais por ter nascido. Olha só que loucura. O filme é muito interessante. Eu nunca tinha assistido um filme libanês na vida. E ele retrata a pobreza do país. Em como as pessoas se submetem a muitas coisas. Para sobreviver, né? Por dinheiro e tudo mais. E a gente vê tudo isso da perspectiva de uma criança. O que torna as coisas às vezes um pouco até mais chocante do que o normal, né? E eu preciso falar aqui sobre a atuação do garotinho. Que é incrível, sério. Eu nunca vi uma criança assim tão jovem atuar daquela forma. Eu fiquei muito, muito impressionado. E o último filme dessa lista é um filme muito interessante que eu gosto bastante. E ele se chama Reencarnação. Eu não gosto muito desse título porque eu acho que ele é mais do que isso. Mas enfim, ele conta a história da Anna que acaba perdendo o marido, né? O marido acaba morrendo repentinamente. E dez anos depois ela decide se casar, enfim, ter um... Seguir em frente com a outra pessoa. Só que o que acontece é que surge um garotinho de dez anos falando que é o marido dela reencarnado. Obviamente que isso seria um absurdo e ninguém acredita, né? A princípio. Só que o problema é que esse garoto sabe de muitas coisas sobre ele e sobre ela, né? E sobre coisas que somente eles sabiam. E aí ela começa realmente a acreditar que esse garoto é a reencarnação do seu marido. O filme não é sobre religião, apesar de falar sobre reencarnação. Eu acho que é mais sobre o relacionamento das pessoas. A gente vê em como o marido dela tinha problemas ainda quando era vivo. E isso acaba confundindo a mente da criança ali que disse e disse ser a reencarnação dele. Também se fala muito sobre a moral, né? E também sobre os absurdos, né? Imagina só uma mulher se relacionar com uma criança de dez anos, né? E isso é posto em discussão o filme inteiro. Os outros personagens ficam completamente indignados, né? De ver essa relação aí entre os dois. E ela, claro, fica completamente mexida, né? Porque pode ser de fato o marido dela ali, mas está no corpo de uma criança. E esse filme é um filme mais denso, mais complexo. E tudo isso é graças à atuação da Nicole Kidman, que está incrível no papel, sério. Eu acho que eu nunca vi uma personagem dessa mulher que não seja muito bem interpretada. Então ela está de parabéns nesse filme, sério. Ela está incrível. Também a atuação do garotinho é muito incrível. O garoto tem um olhar ali muito penetrante que acaba ajudando em todo suspense ali da cena. Tem cenas muito, muito legais. Mas, enfim, Reencarnação está lá na HBO. É um filme que vale super a pena ver. Enfim, é isso. Esses foram os filmes que estão lá na HBO. Justamente para vocês assistirem nessa época de quarentena. Agora eu quero saber de vocês quais filmes vocês já assistiram dessa lista. E quais vocês ficaram com vontade de ver. Comenta aqui nos comentários abaixo que eu vou responder todo mundo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like que vai me ajudar bastante. Também compartilha para geral aí que gosta desse conteúdo. Até a próxima. Tchau! Tchau!